Maria de Marche Miranda Essa rua também Moradores reclamam do ponto de circular Totalmente podre No chão vocês estão vendo aqui Todo corroído O balanço é o ponto também Com pequeno Pequena toca que a gente dá de balança Seguindo o outro ponto Aqui também, o outro ponto no outro pilar A estrutura totalmente podre Isso aqui, gente Cai a qualquer momento Não tem encabimento Então fazendo o trabalho Tem que dar uma olhada nesses bairros Só o centro que vocês vão ver E olha ainda, não estão vendo totalmente Tem que vir para os bairros, olhar como estão os pontos Pega um bairro por semana Conversa com os moradores Isso é papel de vocês Não precisa de agentes O Canal 38 presta o melhor serviço para a cidade de Apucarana E aonde o povo chama nós vamos E mostrando agora Vergonhoso até de mostrar Mas nós temos que chamar atenção Para que vocês troquem esses pontos urgentemente Para não deixar cair em cima de uma criança De um idoso Esses bairros As pessoas precisam de se locomover para o centro E fica longe Então o único transporte dele Aquele que não tem uma moto Um carro, até mesmo uma bicicleta Precisa do transporte urbano de Apucarana Mas faça um transporte É decente com esse povo Coloca ponto decente Isso aqui não é ponto Isso aqui é improvisado E nós mostramos Eu espero que chegue isso até a direção da Val Ao conhecimento dos responsáveis Para ver como é horrível e feio Os pontos de circular Que andam pelos bairros do lado do Sumata E é muito importante E é uma coisa que se chama Obrigado.